Você sabe o que são vendas online e como elas funcionam? Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo que esse vídeo é pra você! Fala Hero! Rafael Carvalho aqui e é um prazer estar com você em mais esse vídeo da Dica do Herói. Hoje nós vamos falar sobre vendas online. É um tema bem quente que eu estou vendo muitos clientes, muitas pessoas falando comigo no Instagram com dúvidas sobre esse assunto. E essas dúvidas aumentaram muito recentemente porque está acontecendo um fenômeno que já estava acontecendo, mas ele acabou que foi acelerado por todo esse cenário que a gente está vendo hoje. Eu não vou aqui ficar falando aquela palavrinha que começa com um C e termina com o número 9, para a gente não correr o risco aí do nosso vídeo entrar em alguma restrição, mas você sabe do que eu estou falando. Com esse acontecimento, o mercado de trabalho vem passando por transformações cada vez mais aceleradas. E o que a gente está vendo é que muitas pessoas estão cada vez mais indo para a internet buscar formas de conseguir remunerar o seu conhecimento, buscar formas alternativas de aumentar a sua renda. Muitas pessoas começando a criar os seus primeiros e-commerce, muitas pessoas começando a criar as suas primeiras lojas de curso online, seus primeiros infoprodutos como forma de ganhar uma renda extra ou até mesmo de construir um grande negócio. Isso tem aumentado muito. E quando isso acontece, um dos primeiros obstáculos que as pessoas vão esbarrar é com venda online. Então talvez esse pode ser o teu caso, talvez você chegou aqui nesse vídeo por causa disso. Está buscando uma forma de remunerar o teu conhecimento, de lançar o teu primeiro curso online, de lançar o teu produto e não tem experiência nenhuma com vendas online. E isso é super comum e é por isso que a gente está gravando aqui o vídeo de hoje. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa para a gente entrar nesse tema é entender o que são vendas online. Vendas online, quando a gente está falando, esse termo se refere a você fazer o comércio, fazer a venda de um produto ou um serviço por canais digitais. Você está distribuindo essa comunicação e fazendo a venda do teu produto por um canal digital. Isso não é tanta novidade assim. Hoje, acredito que você já comprou alguma coisa pela internet. O e-commerce está aí crescendo absurdamente e as pessoas comprando muito pela internet. Então, a venda online é isso. É quando você faz uma venda, faz uma transação comercial, onde o canal dessa transação, o meio disso é o digital. Isso não é, a pessoa não foi lá fisicamente e passou o cartão. Ela passou o cartão no e-commerce, passou o cartão numa plataforma social, passou o cartão numa plataforma de venda de curso e por aí vai. Então, é isso que a gente chama de fazer a venda online, se esse termo é novo para você. Tá bom? Quais os benefícios da venda online? Então, eu vou enfatizar com você agora alguns benefícios de a gente estar se fazendo, trabalhando com vendas online, você sair do offline e ir para online. O primeiro benefício de imediato é o baixo custo, baixa necessidade de investimento. Então, para você começar a trabalhar com venda online, demanda um investimento muito menor do que se você estiver trabalhando com venda online. Então, é claro que em alguns casos esse investimento é menor ainda, porque se você estiver trabalhando com a criação de um produto digital, você ainda tem um custo ainda mais baixo do que quem está trabalhando com o produto físico. Um outro ponto, um outro benefício da venda online é que você não tem a necessidade de ter um espaço físico. Você não precisa ter um estoque para guardar os seus produtos. Se você está trabalhando com o produto digital, melhor ainda. Você não precisa ter um estoque para guardar e-book. Você não precisa ter um estoque para guardar a videoaula. Você não precisa ter um espaço físico para fazer isso. Então, é o segundo benefício muito importante de você trabalhar no online. E o terceiro é que você consegue trabalhar sob demanda. Então, você não precisa trabalhar com um horário fixo, com uma rotina determinada. Você pode trabalhar sob demanda. Na medida que você vai ganhando mais alunos ou que o teu produto vai sendo mais vendido, você vai trabalhando mais ou menos. Então, dá uma flexibilidade muito grande. Então, tem muitas pessoas que estão trabalhando de casa, estão em casa com os filhos e conseguem ganhar o seu dinheiro, fazer a sua renda extra com vendas online, por conta dessa flexibilidade maior que esse modelo vai te entregar. E para fechar o vídeo de hoje e você terminar esse vídeo mandando bem, sabendo bem o que é venda online, eu separei aqui sete pontos que são super importantes para você entender das vendas online e para você mandar bem fazendo venda online. Então, pode ser que você já tenha começado a fazer venda online, ou você está pensando em começar a venda online. Então, pega o papel e a caneta aí para você dar um checklist e anotar esses sete pontos que eu vou te passar agora. Eu não vou aprofundar em nenhum deles, senão esse vídeo aqui ficaria muito longo. A gente tem muito conteúdo no canal que vai aprofundando sobre um ou outro ponto. A gente vai botar alguns cards aqui, a gente tem algumas playlists já no nosso canal. Mas o que eu vou passar aqui é para você fazer um checklist. Você ir dar um check se você já se atentou a isso na venda online do teu negócio. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto, super importante, você entender o teu público e o teu mercado. Então, conhece o seu público, conhece o seu mercado, check. Ponto 2, você ser capaz de definir os teus produtos que pretende vender. Então, o teu produto ou o teu serviço. Já conseguiu definir bem qual é o teu produto? Qual é a tua oferta? Check. Três, você conseguir definir e encontrar bons parceiros e fornecedores. Então, se você está falando de parceiro ou de produto físico, quais vão ser os teus fornecedores? Quem vai entregar? Quem vai entregar a caixinha? Quem vai entregar o embrulho? Como você vai despachar isso para a casa do teu cliente, do teu comprador? Então, quais vão ser esses teus fornecedores? Você já negociou com os fornecedores? Já acertou tudo? Se a gente está falando de infoproduto, de curso online, qual vai ser a plataforma que você vai usar? Você já conheceu a Hero? Não sei se você sabe, mas nós somos uma plataforma, podemos ser o fornecedor nesse caso. Então, você já conheceu os fornecedores? Já fez a conta? Já contratou? Já começou a usar? Na Hero é grátis, você pode começar agora mesmo. Então, ponto 3, escolher fornecedores ou parceiros. Passo 4, determinar quais vão ser os seus canais de venda. Então, você vai vender pela rede social? Você vai vender com tráfego direto? Você vai vender pelo teu site? Você vai vender pelo site de parceiro? Você vai vender no marketplace? Então, quais são esses seus canais de vendas? Ponto número 5, definir quais serão os meios de pagamento. Então, como você vai aceitar? É boleto, é cartão, é Pix? O que é melhor? Então, entender quais serão os meios de pagamento que você vai aceitar para vender o teu produto ou o teu serviço. Sexto ponto, definir todo o processo logístico. Então, o que é o processo logístico? Se a gente está falando de um produto físico, é como você vai receber o pedido, quem vai despachar, como você embrulha, como é o processo de postagem desse produto que você vai despachar. Então, toda essa logística, essa operação logística. Se a gente está falando de um produto físico, de um produto digital, de um e-book, um curso online, por exemplo, esse processo logístico pode ser como que os teus alunos vão receber acesso, como que você vai dar suporte ao aluno, como que você recebe esse aluno na primeira aula. Então, como essa logística também é em produtos digitais, como que você vai enviar o e-book para quem comprou. Então, esse teu processo logístico é o ponto seis. E o último ponto, nosso ponto sete, é definir os canais de divulgação desse teu produto ou do teu serviço. Então, você vai divulgar rede social, mídia paga, tráfego orgânico, tráfego pago e etc. Então, qual vai ser o canal de divulgação? Então, pessoal, eu passei aqui contigo agora por esses sete pontos que são super importantes para você fazer um check de como está as suas vendas online. Então, você já domina esses sete pontos? Se você domina esses sete pontos, parabéns, você está mandando super bem. Se você não domina esses sete pontos, você tem muito espaço de melhoria. Se você já está faturando, você pode faturar muito mais. Se você não domina um desses sete pontos, procura conteúdo. E a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui para aprofundar esses sete pontos contigo. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, onde eu falei com você, a gente bateu esse papo aqui sobre vendas online, falando o que são as vendas online, quais são os benefícios das vendas online e passando por sete pontos super importantes para você fazer um checklist no teu lançamento, no teu infoproduto, no teu produto físico sobre vendas online para entender se você está mandando bem ou não. Se esse vídeo foi legal para você conseguir te ajudar de alguma forma, te dar alguma dica, compartilhar o conteúdo interessante, deixa um like, é super importante para a gente esse teu like, faz esse vídeo chegar cada vez em mais pessoas. Você também pode compartilhar esse vídeo, então pega o link do vídeo, manda no teu grupo do WhatsApp, manda para os teus amigos, para as tuas amigas, compartilha nas redes sociais. Não esquece de assinar o nosso canal, onde a gente está produzindo muito conteúdo. A gente vai voltar nesse tema depois, vamos aprofundar cada um desses temas para você ficar sabendo quando a gente lançar o vídeo novo, você precisa assinar o nosso canal e ativar o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui, beleza? E para fechar, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, muito conteúdo top em outras redes e qualquer dúvida sobre esse vídeo, sobre curso online, sobre qualquer coisa que você quiser comentar, sobre vendas, usa aí os comentários, que vai ser um prazer interagir contigo nos comentários. te ajudar a tirar suas dúvidas, beleza? Espero que você tenha curtido esse conteúdo e é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!